Oi meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Eu sou a Pathy e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o meu segundo perfume árabe Eu tô aí nessa saga pra descobrir as fragrâncias novas, fragrâncias diferenciadas E é tudo que o perfume árabe vai trazer pra você É coisas assim, é cheiros que você provavelmente nunca sentiu Porque eles são inspirados em perfumes de nicho, perfumes design E com um precinho bem mais em conta, tá? Então gente, eu vou falar pra vocês desse segundo aqui que eu comprei Eu tô enlouquecida, gente, eu tô apaixonada pelos perfumes árabes E eles valem super a pena, tá? E esse daqui, gente, é o Sublime da Latafa É um perfume maravilhoso E eu vou mostrar aqui a apresentação da caixa pra vocês, gente A caixa é a coisa mais fofa desse mundo É um vermelho bem ponente, um vermelho bem bonito, né? E ó, gente, eu fiz até um videozinho aí do Rios aí mostrando pra vocês, né? E olha como que abre a caixa Que coisa linda Gente, eu tô apaixonada pelos perfumes árabes Eles são fantásticos Eles têm um cuidado com a caixa Têm um cuidado com o frasco Então isso induz você muito a comprar, né? A fragrância Porque você se encanta logo de cara, assim, com a caixa, né? E depois, quando você sente a fragrância, você fica impactado Olha esse aqui, o vidro Gente, esse vidro é muito pesado A tampa Gente, a tampa é muito pesada E você vê que tem, ó Umas escritas aqui Tem uma placa, né? Que é em dourado Esse é o Badeauude Sublime, tá? Então tem vários aí Que, no entanto, eu comprei o branco Que eu também vou soltar a resenha aqui pra vocês contando tudo, né? E é assim uma linha, né? Tem o vermelho Tem o branco Aí tem o... Eu acho que tem o preto Tem um que é roxo, né? Que eu tô querendo comprar só o Splash Que eu tô com medo de comprar ele Porque parece que ele é um pouco especiado Então eu tenho um pouco de medo aí Vou comprar o Splash Se eu gostar do Splash Eu acabo comprando o perfume, né? Então, gente, olha que lindo E aqui na caixa Gente, dá pra fazer resenha até da caixa De tão lindo que é, ó É toda, assim, de camurça Olha que lindo Pra você dar de presente Que coisa linda Aí aqui, ó Vem um cartãozinho, ó Que fala tudo sobre a fragrância, né? Que coisa... Gente, isso aqui é a coisa mais linda Por isso que os perfumes árabes Eles estão aí dominando o mercado, né? Porque eles se importam muito, assim, com a apresentação, né? E fora que o cheiro É... O preço, gente É tudo propício a você investir Porque vale super a pena, né? Aí aqui, gente, ó Tá escrito lá, Tafa E aqui tem uma placa, ó Uma placa de... Tipo... Um dourado, né? Ó, pra vocês verem Gente, é muito lindo Maravilhoso Ele é de 100ml, tá bom? E... Ó, eu vou falar pra vocês Esse daqui De todos que são dessa linha Abadea Oude Esse daqui é o... Assim, o... Pra você começar a comprar Eu acho que você tem que começar com esse Que esse não é tão diferentão Que nem os outros, né? Então, ó Vou borrifar aqui pra vocês verem Gente, esse perfume aqui eu usei Pra me sair à noite Foi só sucesso Gente, que cheiro bom Maravilhoso Eu vou contar as notas pra vocês E vou contar pra vocês O que que eu achei da fragrância, tá? Então, esse perfume aqui Ele é compartilhável Eu acredito mesmo que seja O Abadea Oude Ele é um perfume frutado, né? Ele é um perfume compartilhável Acredito que sim É um perfume que dá Pros homens e as mulheres aí Compartilharem, né? É um frutado fresco Muito fresco, gente Ele nem parece um perfume árabe, tá? Assim, como os perfumes de antigamente Porque agora os árabes estão aí Fazendo perfumes aí Que vão agradar as pessoas Não é aqueles perfumes especiados E amadeirados, né? Como era antigamente Ele tem uma aceitação ótima Aceitação muito grande É... As pessoas, assim Quando compra, né? Quando vai comprar um perfume árabe Acaba se arriscando nesse daqui Que esse daqui de toda linha, né? É... Badea Oude Ele é o mais versátil, tá? Então, se você tá querendo comprar Um perfume dessa linha aqui da Latafa É... Você compra, arrisca nesse daqui Pra assustar com as notas Com a saída, tá? Porque esse daqui é o mais fresco Que tem aí dessa linha, tá? O que eu sinto mais São as frutas dessa fragrância Então, as notas de saída São a maçã, a lixia e a rosa As notas de coração A ameixa e jasmin E as notas de fundo Musgo Paunilha E patchouli, tá? Então, gente Essa fragrância aqui Logo que eu borrifo Que eu até borrifei aqui E aqui tá um cheiro maravilhoso Você já sente muito A maçã, tá? Você sente uma maçã Bem evidente na saída Bem fresco Bem assim É frutado Você sente mesmo Uma maçã Bem docinha Então, é uma saída Assim que não assusta É uma saída Bem deliciosa, tá? Dá até água na boca Junto com a lixia também, né? Que a lixia também Eu acho que é um Uma nota assim Que dá água na boca, né? Você sente assim Quando você sente O cheiro da lixia Você já imagina Assim aquela fruta carnuda, né? Que no entanto Ela é uma fruta carnuda E a junção Dessas duas notas aí Faz com que você sente Uma saída bem frutada Bem deliciosa Bem fresco A ameixa Eu sinto bem assim Bem intimista Nessa fragrância Mas dá pra você sentir Na evolução do perfume Eu sinto bastante baunilha Que deixa ele Um perfume bem doce Junto com o patchouli, tá? Que dá aí um equilíbrio Nessa fragrância Uma fragrância muito gostosa Uma fragrância que vai Agradar a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas Que compram o perfume Principalmente dessa linha Aqui, Badeo Aude Sempre vai nesse vermelho aqui Apesar que por ser vermelho Ele não tem nada a ver Assim com coisas assim Com cheiros, né? Não tem nada a ver Com cheiros muito fortes Muito evasivos, tá? Tipo, como se fosse Uma nota muito quente Ou uma nota especiada Não Ele é um perfume super fresco Dá pra você usar durante o dia Dá pra você usar durante a noite Você Você à noite dá mais borrifadas Mas durante o dia também Você pode usar tranquilamente Que você não vai incomodar ninguém, tá? Então é um perfume muito gostoso Eu usei à noite Ele durou super bem na minha pele Eu usei também pra trabalhar Pra fazer os testes aí, né? E ele também se comportou super bem Durante o dia Mas eu dei menos borrifadas Porque se você abusar muito também, né? Durante o dia Eu acho que posso incomodar Mas à noite não À noite ele é bem tranquilo Pra usar, tá? Principalmente pra você sair à noite Pra comer alguma coisa Sair com os amigos Sair pra uma balada Então você vai fazer muito sucesso Se você usar essa fragrância Porque ela é diferente de tudo Que eu já senti Todos esses perfumes árabes Que eu vou trazer aqui, gente São perfumes que eu não senti antes Eu não conhecia Eu nem imaginava Que tinha fragrâncias diferenciadas E agora eu tô tendo a oportunidade De conhecer essas maravilhas Então o que se resume Essa fragrância aqui É uma fragrância Frutada Fresca Deliciosa E é adocicada Mas não é nada assim De coisa Muito doce Doce É um doce de frutas Não é um doce de Doce Alguma coisa assim É um perfume super gostoso E eu amei ter conhecido Essa fragrância Eu tô assim Apaixonada Pelos perfumes árabes E pode ter certeza Que eu vou trazer Muito mais fragrâncias Aqui pra vocês Então Esse foi O escolhido de hoje Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Compartilha Se inscreve Muito obrigada Por ter ficado comigo Até o final Fique com Deus Até a próxima Beijinhos Tchau, tchau